Recado do telespectador DDD 3399111443. Boa tarde, Nico. Aqui é o Lelo, amigo de infância do bairro Carapina. Muito orgulhoso por você. Você não é mil, é um milhão. Abraço. Eliomar, querido Lelo, esse aí jogou bola. Aí jogou bola. Aí eu tava falando pro Valbo ali, ó. O Valbo falou sobre a mensagem dele. Eu falei, esse aí jogou bola. Esse jogava bola. Fera. Alô, Lelo, aquele abraço leticano doente. Lá na região da Boa Sorte. Não sei se ele tá morando lá ainda na Boa Sorte. Pergunta ele pra mim aí, ô Valbo. Se ele tá morando lá na Boa Sorte, ainda na nossa área, lá no meu carapa. Lelo, querido. Beijo no seu coração. Tem muito tempo que não vejo, né? É legal demais lembrar da infância da gente aí. Isso aí mora no meu coração. A família toda, né? O pai desse homem jogava sinuca. Melhor que já teve no mundo jogando sinuca. Pra mim. Quem é Rui Chapéu? É, ó. Boa tarde, Nico. Sou o Ana Soares de GV. Seu programa é nota mil. Um abraço pra todos da sua equipe. Aí, Ana. Um beijo pra você também. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Tô ligado no BG. Acompanhamos o seu programa todos os dias. Você e sua equipe são nota. Ah, Lamoni. É tipo um prêmio da Mega. Você não quer que vala ali. Um trilhão. Eu sou aquilo lá mesmo. Ó, o diretor. Entende? De dinheiro. De dinheiro ele entende, né? É. Agora ele tá pedindo. Tá vendo, Lamoni? Aí. Ninguém entende, né? Sou a Larissa de GV. Um beijo pra você, Larissa. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Newton do Bairro Vale Verde. Também do Carapina aqui, ó. Das antigas. Que Deus abençoe você e sua equipe. Vocês são nota mil. Tamo junto, garoto. Próxima. Aí. Ele manifestando. Falou que é comida. Ele manifestando, Lamoni. Aí. Não. Peraí. Silêncio. No tribunal. O Eduardo Martins. Ô, Eduardo. Desculpa. O seu nome tá sendo só um detalhe nessa mensagem. Mas eu vou ler sua mensagem. Boa tarde, Nico. Seu programa é mil. Aí você me pergunta se eu quero almoçar. Rapaz, suco natural. Um arrozinho, hein, Gabigol? Que nem o da mamãe, hein, Gabigol? Feijãozão, saladinha, pepino, tomate, cheirinho verde. O macarrão, óleo, alho. E lá em São Paulo fala mistura. E a mistura assada, né? Pensa. Quarta-feira você tá com esse banquete aqui? Como é que é o almoço de domingo desse moço? Não, é um banquete, né, meu diretor? Oi, rapaz. Ele tá chamando pra almoçar. Eu quero ver você fazer esse dia de sábado. Manda, manda mensagem. O suco é de maracujá, não é? É cerola, não é? Cerola? O suco é de cerola, bebê. É o suco que nós entendemos de lã. Não, aqui é maracujá. É cerola. Maracujá é amarelinho. É cerola, pô. Batido fica daquele jeito ali, ó. Ó. Teve infância esse menino, não? Boa tarde, Nico. Eu, Carlos, minha nora, Andréia, e a irmã dela, Adilene, junto com meu neto, Samuel. Estamos ligados no Berger. Sucesso. Manda um abraço pra minha família e amigos da cidade. Goiâniais. Viva Goiâniais! Nós estávamos aqui na abertura. Olha a Alessandra aqui, ó. Só que nós pedimos pra abrir a imagem. E a Alessandra tá falando, achando que ela tava no ar. Tadinha, queria só a imagem. Valeu, Alessandra! Um beijo pra você, Carlos. Próxima! Oi, boa tarde, Nico. Sou a Carleane de Itinga, Minas Gerais. Me manda um abraço. Manda, oi! Carleane, um abraço pra Carleane lá em Itinga. Olha aí, Carleane. Beijo pra você. Seu programa é nota mil! Carleane! Tamo junto! Daqui a pouquinho tem mais, né, diretor? Já avisou lá.